Batalha de youtuber, batalha com o muçulmano Muçulmano vs Mr. Guitar Man Fight! Eu geralmente não respondo a gentalha, mas se for contra o muçulmano, é claro que eu aceito a batalha No português está um pouco agrinizado, mas hoje eu sei o seu que ainda vai ser finalizado Então tenha cuidado com a sua audição, porque é o misterioso pra trazer o violão O muçulmano vai rimar, vai tentar desanimar, mas eu vou te superar e nem preciso da guitarra Não preciso de edição, nem a sua aprovação, vou te dar uma lição que dá perfeita precisão Óculos, barba, camiseta, xadrez, é tudo tão familiar, meu canal, tô em 2006 Tentando me imitar, mas nem sabe editar, sempre há de se respeitar e nem para pra pensar Sentindo o monitor, seu babuço constante, sai do seu computador e compra um novo turbante Desiste o muçulmano, só batalha vai perder, brasileiro, americano, todos pera de você Muçulmano Fica quieto, nem vem com esse papo Mr. Rick dá bem? Não, Mr. Rick abaco Ele é brasileiro ou gringo? Eu não sei Pode ir pagar se não vai entender o que eu falei Que isso? O que eu escuta que é gringo, eu odeio E quando ouvi, quase que eu fudia com o Dr. Ray Ok Fica esperto, vou te ensinar a rimar do jeito certo O teu canal já era igual do Felipe Neto Eu vou rimando aqui, cê deboche Pode vir o The Storm, niga, riga ou esmoche Eu tô falando, agora aqui desafiando Eu vou batalhando, brasileiro ou americano contra o muçulmano Então pega, me chamou mas agora se entrega Eu gravo aqui no monitor porque eu não tenho verba Sossega, porque aqui nunca te imitei Sou teu fã, tu é fora de mito, me inspirei E aí seus malucos, curtiram a batalha? Então deixa um like explosivo aqui embaixo pra fortalecer E pra não perder nenhuma batalha de youtubers É só clicar aqui na tela e se inscrever no canal Beleza, até a próxima, valeu! Uh! Quem será o próximo na batalha de youtubers? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma